Olá! Quer saber os três assuntos de matemática, de física, de química, de biologia mais cobrados na primeira fase da FUVEST? A gente pode te ajudar. Nossa equipe fez um compilado olhando para os últimos vestibulares e identificou os três conteúdos mais abordados em cada disciplina, nessa primeira fase, tá? Assim você pode focar seus estudos nessa reta final de revisão. Vamos ver? Vamos começar com a matemática, que é sempre um ponto de atenção. Com a última edição do vestibular da FUVEST, geometria plana passou a ser o assunto mais cobrado, seguido de trigonometria, que até o levantamento de 2020 era o assunto mais cobrado. Em terceiro lugar, geometria espacial. Então, já sabe, né? Cálculo de área, cálculo de volume, seno, cosseno e tangente tem que estar na ponta da língua. Esses três assuntos juntos equivalem a um terço das questões de matemática no vestibular da FUVEST. Uma outra dica importante, funções. Função do primeiro grau, do segundo grau, logarítmica, exponencial, modular. Sempre importante para ajudar a resolver questões nessa prova. Então, mesmo que você se sinta com pouca afinidade com a matemática, foca nesses assuntos na revisão final, que isso vai te ajudar muito, viu? Na prova de física, quase 40% das questões dos últimos anos, mecânica. Nenhuma surpresa nisso. Ah, mas mecânica é muito grande. Tá, o que você tem que focar mais? Dinâmica, especificamente trabalho e energia. Não vai esquecer. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, revisar eletricidade e termologia. E na prova de química, hein? A recomendação é ficar ligado principalmente em fisicoquímica, que é aquela parte da química que você associa muito com fórmula e com cálculo. Mas atenção, o próprio vestibular da FUVEST diz o que é importante para eles. Mais do que memorização de fórmula e realização de cálculos, é ser capaz de explicar os fenômenos, relacionar os materiais, as transformações químicas, com o meio ambiente e o sistema produtivo. Então, a dica boa é resolver as provas de química dos últimos anos do vestibular. Assim, você ainda identifica algum ponto fraco e dá tempo de corrigir isso nessa reta final de revisão. Na prova de biologia, o assunto mais cobrado? Ecologia. Quase 20% das questões nos vestibulares dos últimos anos. Agora, veja só como a biologia tem muitos temas importantes. Todos os outros estão pulverizados em 80% da incidência dos assuntos. Então, biologia é sempre um ponto de atenção. Mas vale lembrar que em segundo lugar, fisiologia humana e animal. E em terceiro lugar, reino vegetal. Então, aí cobre também uma grande parte de conteúdos e temas. Então, células, tecidos, sistemas, organelas, reação de fotossíntese. Tudo isso tem que estar na tua mira nessa reta final de revisão para a prova de biologia da FUVEST. Dicas legais, né? Sabe onde foi que eu peguei isso? No raio X da FUVEST que o SAS preparou. Dá para acessar a informação completinha nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas a dica mais importante eu vou te dar agora e essa você não sabia. Sexta-feira agora, véspera da prova, dia 10 de dezembro, parte das 17 horas, aqui no YouTube do SAS. Nós vamos fazer um aulão FUVEST. Reunir especialistas para te dar dicas da prova, resumos teóricos, resolver questões. Essa você não pode perder. Então, clica aí no sininho e ativa o lembrete e acompanha a gente aqui.